Oi, sou o Mateus e sempre tive uma fé muito forte, mas confesso que às vezes me sentia perdido nas minhas orações. Sabia que queria me conectar mais profundamente com Deus, mas não sabia como. Foi aí que encontrei o Guia para a Adoração ao Santíssimo. Desde a primeira página, me senti acolhido e guiado. As meditações são tão profundas que me ajudam a silenciar a mente e abrir meu coração para a presença de Deus. As orações são como um bálsamo para a alma, me permitindo expressar tudo o que sinto. A organização do Guia é incrível. Ele me acompanha em cada etapa da adoração, me dando a confiança e a tranquilidade que eu precisava. Sinto que minha fé se fortaleceu muito desde que comecei a usar esse Guia. Se você, assim como eu, busca uma conexão mais profunda com Deus, eu te convido a experimentar esse Guia. Ele vai transformar sua vida espiritual. Para adquirir o seu, basta clicar no link que está no comentário desse vídeo.